Bem cultural, série e palácios, um percurso por estes espaços de diferentes épocas que marcam a história de Minas. Por que palácio? Sintuosas residências no Monte Palatino, em Roma. Eu acho que o palácio é o momento mais exteriorizado, mais simbólico que a cidade tem. No primeiro programa da série Palácio das Artes, onde todas as artes se encontram. Bem cultural, série e palácios, estreia domingo 16 de outubro, às 7 da noite.